A Sessão Pipoca também tá de casa e de cara nova. Tá tão diferente que quem me acompanha agora é o PH. Dá oi pro pessoal. Oi. Bom, aqui no Sessão Pipoca a gente quer te levar pro universo do cinema. Mergulhar mesmo na história da teledramaturgia, dos figurinos, dos roteiros e, claro, dos roteiristas. Por isso é que nós vamos começar pela origem do cinema. Onde começou, com quem começou esse movimento maravilhoso que é a sétima arte. A origem do cinema tá associada à invenção do cinematógrafo Baita Palavrona lá no século XIX, que era um aparelho capaz de capturar imagens em movimento. O cinematógrafo acabou por ser patenteado pelos irmãos Lumière, que passaram a partir de 1895 a fazer várias produções cinematográficas de pequena capacidade e a exibi-las em sessões especiais pra isso. É. A primeira exibição do filme feito pelos irmãos Lumière ocorreu dia 22 de março de 1895. O filme era intitulado, em português, como a saída da fábrica. Registrava a saída de funcionários no interior de uma empresa. Também fizeram um registro da chegada do trem na estação. E já que a gente tá falando aí dessa história, né, PH, deixa eu contar uma curiosidade que ninguém sabe se essa história é um fato ou se é uma lenda. É. Eu tô falando da emblemática cena em que o trem está chegando de viagem e assusta os espectadores. É que todo mundo pensou, PH, que esse trem ia escapar das trilhas, literalmente invadir a tela do cinema na direção da plateia. Foi um baita susto. Meu Deus. Primeira vez que você tá lá e aí o trem vindo ali. Você imagina a cena todo mundo correndo. Vai ter susto. Foi ainda com os irmãos Lumière que começaram as primeiras direções cênicas pro cinema. Bom, o cinematógrafo logo passou a registrar não apenas cenas do cotidiano, mas cenas dramáticas elaboradas com um certo nível de teatralidade, sabia? Palavra difícil. Palavra difícil, mas que a gente adora consumir, né? Mas, PH, seria nas três primeiras décadas do século XX, muito tempo depois, que o cinema de fato se afirmava finalmente enquanto arte. Caminharam bastante, né? É. E isso ocorreu, sobretudo, pela ação de artistas interessados em teatro, em mágica, em ilusionismo e todo tipo possível de efeito cênico. Pois é. Um dos principais nomes dessa fase do cinema foi George Méliès, que dirigiu o famoso filme de 1902 chamado Viagem à Lua, conseguindo com esse filme efeitos visuais verdadeiramente impressionantes para a época. Bem, foi após esse filme que surgiram outras produções. O cinema faz parte da vida das pessoas, sabia? Claro, da minha diariamente. Então, podendo contar histórias tristes, felizes, de drama, ação, terror e até mesmo documentários. Pois é. Sabia que com isso, vemos a importância de conhecer melhor onde tudo começou. Por isso é que a gente está contando toda essa origem do cinema, para vocês agora entenderem de onde surgiu toda essa história do cinema. E não é porque a gente está fazendo toda essa floreada, contando a origem do cinema, para chegar nos dias de hoje, que não vai ter dica de filme para o seu final de semana. Então, lança aí, PH, qual que é a dica desse fim de semana? Bom, para vocês, então, a gente vai indicar Viagem à Lua do próprio George Méliès. Só para você entender um pouco, o filme conta a história de um grupo de cientistas que constrói uma nave para ir à Lua. Imagina, isso naquela época de 1900, e vai lá a bolinha, né? Pois é. Onde, durante a exploração, descobrem que ela é habitada por seres extraterrestres. Olha a visão do cara desde aquela época. E hoje o pessoal ainda continua contando isso. Bebe dessa água. É, com certeza. Eles lutam com esses extraterrestres para poder retornar à Terra, sabia? Um tema que, apesar de o filme ser antigo, pertinente até para os dias de hoje. É, uma ficção científica, né? Uhum, pois é. E onde que você encontra esse filme, Tati Simo e PH? Bom, aí você vai precisar acessar o nosso canal no YouTube, viu? A gente vai deixar na descrição do nosso canal para vocês assistirem esse filme que a gente está sugerindo para esse fim de semana. É, a gente vai colocar na descrição e a gente quer dizer que na quinta-feira que vem a gente volta para falar mais sobre o cinema. Então tá bom, até lá. Tchau. Tchau, tchau. Ae, sessão pipoca com reestreia, viu? O PH mandou bem. Um abraço para você. Inclusive, semana que vem tem mais sobre a história do cinema, com dica de filme, com dica de série. A gente está preparando um conteúdo muito bacana para você aí de casa. E não deu tempo de anotar? A dica é viagem à lua, viu? Nesse episódio que a gente acabou de acompanhar, viagem à lua é a sugestão do nosso amigo Marcos Felipe PH. Antes de eu chamar o nosso último quadro do dia, deixa eu mandar um alô para o Ivanilson da Vila Piloto 2, que interagiu aqui com a gente na nossa live, mandando um carinhoso boa tarde. Ivanilson, um abraço para o senhor, uma excelente tarde de quinta-feira para o senhor também. Agora sim, vamos de estreia com Mari Verdun. Aliás, é por isso que eu estou na cor, cor de rosa, em homenagem ao quadro da minha amiga Hashtag TVT. Roda!